Porque agora eu vou falar a respeito de uma coisa muito linda, muito colorida, de personagens, de alegria, cosplay, gente! Você já ouviu falar no cosplay? Eu tô com os três aqui personagens já caracterizados pra explicar pra gente o que que é isso. Vamos começar por você. Vem cá, Belly. Fala no microfone pra mim. Essa daqui é a Belly Schneider. A sua tá bem parecidinho aí. Ah, vocês não tão conseguindo ver o olhinho dela, gente, mas o olhinho é uma bolinha de vidro mesmo, azulzinha. A coisa é mais fofa. Parabéns, Belly. Obrigada. Bacana. E desde quando você faz o cosplay? Olha, eu iniciei nos eventos aqui em Rio Preto em 2011, que meu irmão me levou. Me apaixonei pelo ambiente que eles proporcionou, porque quanto mais diferente, melhor. Então eu me senti em casa. Muito bem, né? E ela tava falando pra mim assim, ah, todo mundo me chama de louca mesmo? Então eu vou mostrar que eu sou louca mesmo e vou me vestir de cosplay. Ah, gente, gosta, né? Todo mundo é louco. Não tem jeito, não tem jeito. Tem que ser um pouquinho. Agora deixa eu ver o seu companheiro aqui. Vem cá um pouquinho. O seu nome é Lucas Francisco, correto? Isso, exatamente. Como chama seu personagem? Ele se chama Gerot de Rivia. Gerot? De Rivia. De Rivia. Isso. Ele é um personagem originalmente de livros poloneses, que ficou famoso ao redor do mundo através de jogos de videogame. E essa cicatriz aí, hein? Essa cicatriz é difícil de fazer. Se der pra fechar, ah, olha aí, tá dividindo a tela? Fica aí pra gente ver se tá... Olha lá, faz a pose aí, faz a pose aí. Ah, muito bem. Parece, parece muito. Obrigado. Se der pra dar um close nos olhos dele, pra você ver a lente, impressionante, gente. Impressionante. Olha lá, olha lá. Isso, tá bem fechadinho. Os olhos e a cicatriz. Lógico, é uma lente de contato, né? Isso, exatamente. Mas você enxerga normalmente com ela? Não te incomoda nada? Incomoda um pouco na hora de colocar. Eu tenho bastante dificuldade, me irrita. Pela primeira meia hora, assim, eu fico bastante vermelho, o olho coça bastante. Mas depois vai tranquilo. E desde quando você faz o cosplay? Faz 10 anos. Eu comecei quando eu tinha 13. Eu comecei com um personagem de quadrinhos americanos. Eu fiz só um personagem de animes, que é a parte mais famosa do cosplay. E desde então eu faço sempre de videogame ou de quadrinhos. Gente, eu tô boba de olhar pra ele, que assim, ó. Fico olhando de pertinho os detalhes. É realmente incrível. E pra quem olha e não sabe, né, o que é cosplay, o termo, ele vem do japonês. Ele é uma abreviação de costume roleplay, né? A tradução aqui pro português se refere a se fantasiar, se disfarçar, né, de algum personagem. Falei certo? É isso mesmo? Isso, exatamente. E tem muita gente que faz, né, o cosplay. É um grupo muito grande aqui no interior também, né? Tem, tem bastante, sim. E vocês participam de feiras? A gente participa de feiras, eventos que a gente vai, às vezes, só por diversão. Mas também tem campeonatos em que a gente compete com o parecido, a roupa ficou, até de apresentação também. Que eu acho que o maior diferencial de cosplay pra fantasia é que a gente não só veste a roupa, mas a gente interpreta o personagem também. Então a gente faz a apresentação com os gestos, os movimentos deles. Tem que entender do negócio. É um tipo de arte completa que eu falo, né? Porque você tem que ser ator, você tem que ser maquiador, você tem que interpretar, agir, estudar o seu personagem. Então, muitas vezes, pra nós, ao menos, não é um simples colocar. Sim. A gente se diverte. Por uma fantasia, qualquer um põe. Sim. Vai lá, compra uma fantasia, né? Coloca e acabou. O que é o difícil é isso aqui, ó. Vem cá você agora. Então, qual que é o teu nome? Arielle. Arielle. Qual que é o teu personagem? Eu tô de Caixá do LOL. É um jogo. De Caixá do LOL? Isso. É isso? Mas você... Ela veio desse jeito, ela tá mais ou menos pronta, correto? Isso. O que que falta no teu visual? Falta peruca, falta metade da maquiagem, falta asa, falta luva, falta colar, falta pulseira, falta muita coisa. E a Ari vai fazer tudo isso aqui, ao vivo, pra gente ir acompanhando durante o programa a transformação dela. Porque eu vi, né, a Bely se maquiando, fazendo tudo lá no camarim. E, gente, ela não precisa de ajuda de ninguém. Ela fez tudo sozinha. Quando eu olhei pro lado, ela já tava toda vestida. É uma prática, né? É. Dizem que a prática é a perfeição. Exatamente. A gente tenta ser o mais próximo do personagem possível. Eu mesma, eu, pessoa minha, sou muito exigente. Nos detalhes. Muito. Você me chama maquiagem fofinha. É, porque eu fiquei, é verdade, eu fiquei olhando a foto no celular, né, e vendo os detalhes, eles prezam por todos os detalhes, pelas cores, pelo lacinho, pelo, né, pelo tamanho da maquiagem, a cor dos olhos, preza por tudo. Já tem a foto da Ari aí? Pra gente ver que no que que você vai se transformar, podemos dizer assim, né? Olha lá. Oh, que empoderada, hein? Ela é lindíssima. Gente, ela é lindíssima. Poderosa. Poderosa. Qual que é o nome dela mesmo? Kaisa. Kaisa. Calmas pra ela. Então, você fica à vontade. Obrigada. Já tem o seu espelho aí, já tem a sua maquiagem que você trouxe, já pode começar que a gente vai ter os quatro blocos aí pra se montar, tá bom? Obrigada. E eu já volto. Vamos ver os nossos, como é que eu posso chamar os nossos, o que, animes, nossos personagens, nossos cosplayers. Isso. Cosplayers, tá? É uma febre, né, entre os japoneses aí, né? Isso aí pegou, né? Sim, no Japão. Começou nos Estados Unidos, mas aonde pegou mesmo e foi difundido foi no Japão. Show de bola, né? E a nossa querida aqui, personagem, já está pronta. Então, vem um pouquinho pra frente, Ari. Tem que cuidar que você fez a maquiagem. Não vai me dar uma asada. Nossa, eu... Você fez a maquiagem, você fez o cabelo. Gente, que peruca mais linda. Olha, a peruca, a maquiagem, as asas, a luva, o colar e acho que foi só. Vira de costas um pouquinho pra gente mostrar a sua asa. Gente, licença. Aí, pode ficar assim um pouquinho. Olha só, deixa eu ver onde que é aqui. Ah, é como se fosse uma... É uma estrutura que a gente fez de... Ali, ó. Quem fez? Foi de cano PVC. Vocês compram pronto? Vocês fazem? Como é que é? Faz. A gente faz. Vocês que fazem? Essas asas fui eu que fiz. Você tá brincando? Olha aqui, é com um caninho, né? Cano PVC. Isso, a estrutura é feita com cano PVC. E todas as coisas são... Aqui, ó. Ah, não. Sério? Que massa, gente. Ele é conhecido como o famoso Cosmaker. Isso, o Cosplayer normalmente é aquele que usa e o Cosmaker é aquele que faz. Que faz. Mas vocês compram alguma coisa também pela internet? Existe alguma loja que vende só produtos específicos? Como é que é esse mercado? Tem. Bom, a gente costuma importar bastante acessórios, perucas principalmente, que não se encontrem com tanta facilidade aqui no nosso... Na nossa cidade, aqui dentro do nosso país. Tem as lojinhas virtuais que a gente costuma comprar também, que é pronta entrega, mas também a gente costuma importar. É do AliExpress, geralmente, ou do Wish, do Amazon. Tem vários sites aí internacionais. Fica aqui, Belly, de novo de pé pra gente ver os detalhes da tua roupa aí. Gente, sensacional. O relogio, o que vai no braço, a perna, até a tornozeleira tem detalhe. Olha que graça. Quanto custa montar um look desse, Belly? Olha, o meu look, ele variou um pouco, porque eu peguei ele numa promoção. Existem várias promoções que se fazem no AliExpress. Eu paguei nesse daqui R$380,00, mais R$55,00 da peruca. Tá. Então, R$400,00 e pouquinho. Isso, R$430,00, R$440,00. R$440,00. E pode a gente fazer vários personagens? Ou, por exemplo, você tem que fazer só um personagem? Não, a gente faz, a gente faz... Uma média de pessoas, normalmente, faz dois personagens diferentes por ano. Então, a gente tem um catálogo de personagens bem grande, até. Você tem a espada, a bota ali, a caneleira, né? No caso, o cinto, a calça. Tem um monte de detalhe também, gente. E esse negócio do cabelo, hein? Quantas horas você vai demorar pra tirar? Ou é peruca? Não, é meu cabelo de verdade, só que pintado. Pra tirar, é 20 minutos. Mas pra fazer, a gente acordou 7h30 da manhã. Você tá brincando. Demora pelo menos 3h30 pra fazer a maquiagem e o cabelo. Você fez o fez dele. Entendi. Caramba! E a cicatriz ali não é fácil, não, né? Pra ficar... Ficou bem parecendo que é de verdade mesmo. Ficou uma... É maquiagem normal ou é uma maquiagem pra cosplay? Cara, é batom e cola de cílios. Só isso. Sério? Batom e cola de cílios. Cola de cílios. O batom deixa a pele vermelha e a cola de cílios resseca a pele. Então dá aquela aparência de cicatriz antiga. Não tem cola de cílios, pode usar cola normal, não tóxica. Fica aqui mais à frente que a gente vai comparar você agora com a foto do seu personagem aí. Vamos dar uma olhadinha. Ah, que linda! A barriguinha é a mesma, hein, Ari? Oh, meu Deus do céu! Olha lá a cinturinha. A cinturinha é igualzinho. Obrigada. Estão lindos, lindos e maravilhosos. Dá uma alegria, né? Traz uma coisa gostosa ver vocês assim de perto. É uma coisa leve. É bom de se ver. É uma alegria também quando a gente usa e vem alguém e fala Nossa, eu gosto desse personagem. Principalmente quando é criança, quando a gente usa alguma roupa de super-herói conhecido. Eu e ela já fizemos Superman e Supergirl juntos. Já foram no shopping assim? Já. Tipo, em direto? Já. A gente teve uma exposição no Rio Preto Shopping. Acho que no começo do ano, né? Nossa, se não me engano, nas férias. Teve lá a semana, o mês do Gui, que a gente expôs lá algumas roupas, acessórios. Estão de parabéns. Estão de parabéns, né? Entendeu?